E tá transformando em zumbi vários trouxada a hora e levando aquele parceiro que era atacante na cara e com a mina Sem avançado no tempo pelo linguajar e pela picadilha Dançava um break com o nosso abadão quando tinha escola da família Calizandado no óleo de bom exemplo, virou parasita que o pé que enrolou e a brisa bacana mente injuriada É que a nota enrolou e ele tava na hora errada com a banda errada Quando a brisa bateu o convite foi ver a cabeça ansiada Prejudicou, perdeu tudo que tinha família, os amigos de não tem mais nada Enquanto...